E fala galera, beleza? O Wally aqui na área e sejam aí todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E galerinha, no vídeo de hoje temos aí bastantes novidades, muitas notícias legais sobre, é claro, o nosso querido For Nelson Beleza? Só que antes do vídeo vocês estão ligados, né manos? Quem é inscrito que é chop aqui do canal, já chega aí com aquele dedão no like E se você caiu aqui pela primeira vez de essas deltas, meu querido amiguinho, já aproveita, se inscreve aqui no canal E também ativa o sininho pra vocês não perderem nenhum vídeo, olha só Pintou aí na telinha o meu código de apoiador, que é o Wally-Gameplay E usando a minha tag na lojinha do jogo, vocês vão estar ajudando demais aí o nosso canal, beleza? Muito obrigado a você, meu querido amigo e minha querida amiga que já me apoia Tchamos juntos, então partiu, vem comigo e se embora para o vídeo Bom, meus amigos, essa vai para usuários de iPhone, tá? Agora é possível aí os usuários de iPhone jogarem Fortnite através da nuvem Sim, meus amigos, hoje uma nova parceria entre Epic Games e a Xbox, né, Microsoft Vai poder proporcionar essa novidade, beleza? Olha só isso aqui, meus amigos, se liga Leve sua Vitória Royale para a nuvem Entre em arroba Fortnite Games, tá rapaziada? É só vocês pesquisarem lá no Google Entre em arroba Fortnite Games no seu telefone, tablet ou PC com o Xbox Cloud Game Beta gratuitamente, ó, totalmente free, rapaziada Nenhuma instalação ou assinatura é necessária, tá rapaziada? Bom, para quem já é usuário de Xbox, já entende muito bem sobre isso, rapaziada Basicamente, se você tem qualquer dispositivo mobile, inclusive iPhone Você pode entrar no arroba Fortnite Game e poder jogar Fortnite direto da nuvem Através do seu dispositivo mobile, olha só Para complementar aqui essa notícia, o Hypex diz o seguinte, ó Fortnite já está disponível no Xbox Cloud Game, tá? Que pode ser acessado gratuitamente no iOS Você também pode jogar nessa plataforma para desbloquear os estilos de edição Preto, fosco do Master Chief, Marcos e Kate O que isso quer dizer? Está na loja aí, tanto o Master Chief e tanto os personagens do jogo Gears of War Que pertencem a Microsoft Se você fizer o login e você tem essas skins, tá? Do Gears of War Você pode jogar via nuvem e através desse dispositivo Você pode aí, tá? Pegar as skins estilo fosco, tá? Que é uma variante aí das primeiras skins Certinho, rapaziada? É tudo muito simples, tudo muito fácil É só você acessar a nuvem via cloud do Xbox Tanto pelo seu dispositivo iOS, tablet ou PC, rapaziada, tá? E é claro, se você tem essas skins Já aproveitam e peguem esse estilo extra Que é muito legal Certinho, galerinha? Bom, qualquer dúvida, galerinha Pode deixar nos comentários Que eu auxilio vocês de uma forma mais direta Através do chat, beleza? Então partiu, vem comigo que tem mais notícia ainda, rapaziada E bom, galerinha Uma notícia rápida aqui sobre este aviso aqui Do Fortnite Status Que diz o seguinte, ó Acabamos de lançar um patch de manutenção no PC Consolas de Playstation e Android Para resolver problemas de instabilidade Os jogadores precisarão fechar o jogo Para obter a atualização Forneceremos uma atualização Quando isso estiver disponível no Nintendo Switch Ou seja, ainda não está disponível para o Nintendo Switch Tá, galerinha? E nem para a Xbox Bom, se você está sofrendo aí, galerinha Com instabilidade Segue a dica Fecha o jogo E atualiza Para você ter uma melhor performance aí Do seu jogo Beleza, mano? Então partiu, vem comigo e se embora Que tem mais notícias, mano E bom, galerinha Falando aqui agora Rapidamente sobre os helicópteros Chopa, tá? A gente sabia que desde o início dessa temporada Sim, eles iam voltar para a ilha do jogo E estamos aí indo para a reta final, tá? Quase chegando aí na última atualização E por fim Os helicópteros Chopa Vão vir para a ilha Porém vai ser o mesmo esquema aí Dos tanques de guerra dos 7 E também os ônibus dos 7 Onde o jogador tinha que financiar, tá? Para poder vir para a ilha do jogo Ou seja, galerinha Passa próximo os locais aí Que tem E você tem que financiar, tá? Para que os Chopas Volte para o jogo, beleza? Então sim É quase que certo Posso ser que na próxima semana Eles já venham aí, tá? Assim como já veio Por exemplo A fenda E novas armas Os helicópteros Chopa Também vão vir para o jogo E é claro Vai ficar bastante interessante E legal Porque, mano É muito maneiro você sobrevoar Os servos do Fortnite Com o helicóptero, mano Vou matar a saudade Porque faz muito tempo Que eu testei E quem não testou ainda Quem é jogador novo Vai poder experimentar E ver como é muito Chop Beleza? Então partiu Vem comigo Que tem mais ainda Galerinha Olha só que easter egg legal, mano Todo mundo sabe Que a Epic Games Fez aqui Juntamente conosco Os jogadores do jogo Uma vaquinha Digamos assim Em prol da Ucrânia, galera E olha só Esse easter egg aqui, mano A Epic Games Colocou, galerinha Esse easter egg Lá na pedra impossível Com as cores Da Ucrânia, hein? Mano A Epic Games É sensacional, cara Eu admiro demais Essa empresa, mano A sensibilidade dela E os gestos que ela traz Para o jogo, mano É muito legal Ela fez isso Diversas vezes E aqui está Mais um gesto Da Epic Games Referente A Ucrânia Que eu achei Muito legal, rapaz Deixe aí nos comentários O que você achou Sobre isso, beleza? Dois containers Uma da cor azul E a outra da cor amarela Fazendo referência A bandeira da Ucrânia Parabéns, Epic Games E bom, galerinha Agora aqui Uma última notícia Sobre a skin da Wanda Essa skin foi vazada Bem antes Da última atualização Rapaziada E o Hypex postou o seguinte Olha só A skin da Wanda Provavelmente Será lançada Em 17 horas No shopping Está programado Para iniciar Às 14 horas Que é quando A Epic geralmente Anuncia colaborações E também está programado Para o lançamento Do filme Em todo mundo Todo mundo Já está cansado De saber Que a Epic Games É puro hype, galera Tudo que está lançando Tudo que está em alta Tudo que vai lançar Ela quer Fazer parceria Trazer para o jogo E lançar juntamente Com o filme Digamos assim Possa ser Como o Hypex falou Que a skin dela Vinha a ser lançada No mesmo tempo Que lançar o filme Nos cinemas Por isso Eu vou abrir aqui Um parênteses Que eu acho que A skin do Travis Scott Vai vir Quando ele lançar O álbum Utopia Rapaziada Porque é um momento De hype Que está todo mundo Ali querendo saber Como é que vai ser Todo mundo ali Em êxtase E a Epic Games Gosta de pegar Esse sentimento E já trazer Para a loja do jogo É uma estratégia Muito boa E para complementar Aqui ele fala o seguinte Ou talvez seja O material de Star Wars Mas faria sentido Anunciar e liberar Wanda O mais rápido possível Após o vazamento De dois dias atrás Como eu havia dito Galera Isso aqui foi vazado Bem antes Da última atualização Então aqui meus amigos Temos algumas notícias Aqui Algumas coisinhas Que a gente Está esperando Que vai vir para o jogo Tanto o helicóptero Chopa Também temos aqui Essa skin Que vai vir para a loja De itens Nos próximos dias Muita coisa ainda Vai acontecer E aí o som por hora Beleza Bom meus amigos O vídeo de hoje é esse Um vídeo rapidinho Trazendo para vocês aqui Algumas notícias E é claro Fiquem atentos Que vocês sabem Que tudo que acontece Com o Fortnite Eu trago aqui Para vocês Beleza Bom meus amigos Confere aqui agora Os vídeos do canal Se você curte missão Eu fiz várias missões Hoje para ajudar vocês Caso vocês não tinham visto ainda Tem muita coisa legal Na loja de itens Aproveita E já usa o nosso código De apoiador Que é o Wallet Trazendo gameplay Eu preciso muito Do seu apoio Beleza Assim vocês vão forçar A vencer demais No nosso canal Certinho Não sai do vídeo Sem aquele like O like é muito importante Deixe um comentário Legal também E compartilhe esse vídeo Para o seu melhor amigo Certinho E se você chegou aqui Pela primeira vez Meu querido Curtiu meu trampo É só se inscrever Aqui no nosso canal Beleza Vou ficando por aqui Falou Valeu Até a próxima Tchau Falou galera Te amo junto Tchau Tchau Tchau